Esse aqui é o caso desse paciente, é um caso de necrose da cabeça do fêmur. A articulação foi completamente destruída por conta da parata do fluxo de sangue na cabeça do fêmur. É uma doença que está cada vez mais comum e normalmente está relacionada ao uso de medicamento, abuso de álcool, só que agora a gente está vendo que tem um aumento muito grande do volume de cirurgias por conta de necrose da cabeça do fêmur, por conta de covid também. A cirurgia de hoje foi uma cirurgia complicada pelo fato do paciente ser muito jovem. Nós temos dificuldades quando o paciente é muito idoso, no que está de saúde, mas um paciente muito jovem, a gente tem que preocupar também com as expectativas desse paciente. Um paciente que inicialmente, há pouco tempo atrás, não tinha queixa nenhum, não tinha problema nenhum devido a uma doença muito aguda, que é a necrose da cabeça do fêmur, que acontece normalmente por conta de uma obstrução de um vaso que leva sangue para a cabeça do fêmur, e isso faz com que a cabeça sofra um infarto e morra. Com isso, ele tem uma dor muito aguda e muito intensa que limita as atividades de vida e, por conta disso, é indicado que a gente faça uma cirurgia de prótese de quadril. E esse paciente é um paciente que, até pouco tempo atrás, morava até em outro país e fazia de tudo. Não tinha nenhuma queixa, não tinha nenhuma dor e, de repente, viu-se completamente ilimitado, não conseguindo fazer atividades básicas do dia a dia. A cirurgia foi importante para que a gente conseguisse devolver para ele qualidade de vida, movimento e, principalmente, devolver esperança, né? Que é o que ele precisa para poder voltar a fazer as atividades. Na preparação cirúrgica, é muito importante essa asepsia e anticepsia das mãos, que é a escovação do sabonete com clorexidina, que é uma substância que mata as bactérias, para que a gente tenha a menor chance possível de se ter uma infecção durante o procedimento cirúrgico. Por se tratar de um paciente muito jovem, nós temos que ter um cuidado muito grande com todas as possíveis complicações. Complicação com infecção, a primeira conduta que a gente precisa tomar é uma boa asepsia e anticepsia. é lavar bem as mãos com material de qualidade, para que a gente consiga fazer o procedimento cirúrgico sem nenhuma complicação e sem nenhum problema. Hoje, nós vamos fazer uma cirurgia nesse paciente, que é um paciente jovem, um paciente novo que teve uma necrose da cabeça do fêmur, como eu já tinha dito. Uma das principais complicações que podem atrapalhar o pós-operatório seria a trombose, seria o entupimento das veias no pós-operatório, e por isso a gente sempre usa uma meia, uma meia de compressão, que vai fazer uma compressão na meia, funcionando como se fosse a musculatura bombeando o sangue de volta, diminuindo a chance de se ter uma trombose no pós-operatório. Esse aqui é o aspecto final da cabeça, que teve uma necrose da cabeça femoral. Você vê que a cartilagem é cheia de ranhuras, ela perde toda a função de cartilagem. Aqui você já tem o osso exposto, e quando a gente pega essa cartilagem com uma pinça, ela está completamente solta. E por baixo, você vê que o osso está morto. Você tem um osso fofo, não tem nada aqui por baixo. E é por isso que esse paciente sente tanta dor. Normalmente, esse é um paciente que começa com uma dor na região do quadril, depois de fazer uma atividade muito intensa. Não foi muito diferente o caso dele. E essa atividade é o que gera um pequeno trauma, e esse trauma gera uma fratura na cabeça do fêmeo. Porque é um osso que está muito enfraquecido. E quando faz alguma atividade de alta intensidade ali, esse osso se fratura. E por isso gera uma dor muito intensa. E um osso quebrado, ele não encaixa perfeitamente na articulação. E isso vai gerando dor. Uma dor progressiva, uma limitação de movimento, uma dificuldade para dobrar a perna, amarrar cadarço. Fazer atividades básicas do dia a dia. É muito comum que o paciente, com esse tipo de problema, tenha dificuldade até para lavar os pés na hora do banho. Precisa de uma escova longa ou ajuda de alguém. E isso vai tirando a felicidade da pessoa. E aí vai chegar um ponto que esse paciente pode desenvolver uma depressão, ou a necessidade de uso de algum medicamento para poder melhorar a qualidade de vida. Essa aqui é a prótese que nós vamos utilizar. É uma prótese que tem essa parte mais em cima de um material áspero. E esse material vai aderir ao osso, travando. E depois o osso vai crescer para dentro das trabéculas da prótese, fixando ela. E ela não solta mais. Na ponta dela tem um encaixe para uma cabeça. E logo, logo eu vou mostrar para vocês como é que ela é. A cabeça que a gente vai usar na prótese, ela é rosa. Ela é feita de um material que a gente chama de cerâmica. Popularmente o pessoal chama também de porcelana. Mas é um material de bastante durabilidade. E é o que nós vamos colocar naquele encaixe da cabeça da prótese que eu falei para vocês logo antes. E vai reestabelecer a articulação do paciente. É muito importante na hora da cirurgia que é a hora que a gente coloca a prótese dentro da posição definitiva dela. E com isso a gente faz os testes, tanto de tamanho quanto de posicionamento, para poder saber se essa prótese ficou bem ajustada. Sou Murilo Almeida, ortopedista, focado em cirurgia do quadril. E hoje a gente viu como que funciona uma cirurgia em um paciente que teve necrose da cabeça do femur. A minha intenção é deixar para vocês aqui todos os tipos de cirurgias. E principalmente as cirurgias que estão envolvidas com a prótese de quadril. E nós vamos fazer vários episódios contando cada uma das indicações de cirurgia de prótese de quadril. E como que é feita essa cirurgia. Acompanhe a gente. Se você quer conhecer um pouco mais de como é a vida de um cirurgião de quadril, me acompanhe nas outras redes sociais. Deixe seu like e ative o sininho para poder receber notificações quando a gente lançar os vídeos. Isso é muito importante para a gente.